O momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes, mensagem do livro Entre a Dor e o Amor, psicofonia recebida pela médium Chirlene Soares Campos, no Núcleo Servos Maria de Nazaré, interpretada por Aldo França, música executada pela violinista Maria Clara Mesquita e pelo violonista Eric Castanho. Patrimônio Espiritual Paulo, em carta a Timóteo, alertava o jovem que começava a trilhar os caminhos do Evangelho em busca da boa nova, quanto ao perigo da ambição daqueles que procuram tão somente a riqueza terrena, as facilidades que a vida oferece. E, dizendo com sabedoria, convidava-o a conquistar os tesouros do Espírito, os tesouros da alma, enriquecendo-se de valores morais espirituais. Ninguém melhor do que Paulo, para aconselhar, principalmente com referência às riquezas, à inteligência, ao poder, ao domínio, ninguém como Paulo, que renunciou tanto e tanto. Enriqueceu-se na alma, renunciando e dedicando-se na abenegação permanente àqueles que sofriam em nome de Jesus, em nome do Evangelho. Quantas vezes, meus filhos, buscamos de forma desmedida os ganhos materiais, preocupamos-nos exclusivamente com as riquezas passageiras e esquecemos-nos de que temos que conseguir, com lutas na terra, um patrimônio espiritual que possa nos sustentar o Espírito. Paulo já nos advertia há quase dois mil anos e o mundo, cada vez mais, está endeusado pelo poder e pelo dinheiro. É hora de lembrarmos de que é preciso conquistar realmente valores renovados e imperecíveis para o Espírito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto